Hoje eu passei o dia me preparando para estar aqui E percebi alguns sentimentos que até este momento eu não havia experimentado E isso me fez pensar, me fez pensar, por que tudo isso? Por que tantas formalidades? Por que casar? Descobri então que eu não quero mais Descobri que não quero mais estar longe de você Que não quero mais acordar sozinha Esperar o fim do dia para poder te abraçar Eu descobri que tudo isso valeu a pena A partir do momento que eu cruzar este portão Meu mundo não é mais meu Meu mundo será de nós dois Desejei muito isso E aqui estamos Ao lado de pessoas que amamos Está sendo testemunha da nossa alegria E é diante delas que quero te dizer o quanto você é especial e importante na minha vida Você me ensinou um amor diferente Pura e sincera E me mostrou que posso confiar no futuro ao seu lado Hoje tenho certeza que encontrei a pessoa certa O meu amor verdadeiro O pai dos meus filhos E quero que saiba Que estarei ao seu lado Quero te fazer tão feliz quanto você me faz E ainda acima de tudo Quero que você saiba que eu te amo E eu prometo Com a ajuda de Deus Lembrar Que você sempre será minha primavera Eu te amo muito E agradeço a todos que estão aqui A partir de agora Serei uma senhora A partir de agora Serei a esposa De Juliano de Moraes Mendonça Estou chegando, meu bem Que o seu olhar venha me guiar Até este altar Deus continue nos abençoando sempre Estou chegando, paixão Estou chegando, meu bem Estou chegando, meu bem Estou chegando, meu bem Estou chegando, meu bem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL